Boa noite, estamos aqui para falar dos dois últimos quesitos dessa série em que estamos nos propondo a analisar os fundamentos e os critérios de julgamento de cada um dos nove quesitos que compõem o sistema de julgamento do Carnaval de São Paulo. A nossa ideia é tentar traçar um plano geral, uma linha de base, para que qualquer pessoa que não tenha conhecimento sobre como é julgado, pelo menos tenha uma base. Não queremos aqui formar jurados, não é esse o objetivo, acho que o curso de formação de jurados demandaria uma profundidade muito maior do que essa. Nosso objetivo aqui é ensinar um pouco ao leigo o que compõe o sistema de julgamento do Carnaval de São Paulo. Esse material ele é produzido originalmente para o curso de pós-graduação de gestão e design do Carnaval da SensuPEG, na sua versão paulista, mas funcionando como uma linha de nivelamento entre todos os nossos alunos, porque a gente sabe que há alunos de diferentes planos de fundo que são do Carnaval, que não são do Carnaval, que têm um conhecimento, uma experiência maior do que outros, então a gente resolveu traçar uma linha média aí para facilitar os nossos debates acadêmicos. Paralelamente a isso, eu entendi que esse material ele seria útil, interessante para pessoas que não fazem parte da pós-graduação, mas que querem entender um pouquinho melhor como funciona isso, então me aproveitei aquele espaço aberto pelo pessoal do SRZD para compartilhar esse material com vocês, tá? Então, vamos passar agora para os dois últimos quesitos. Eu sei que são dois quesitos que não conversam tanto entre si, mas eu prefiro reunir eles porque eu acho que são dois quesitos que eu modestamente tenho que admitir que não domino. Eu, óbvio, minha área de especialização é sistemas de julgamento, então eu sei quais são os critérios de balizamento, mas muitas vezes, mesmo sabendo os critérios, eu não consigo perceber erros, etc. Isso é uma coisa mais para pessoas especialistas, mas eu vou tentar passar um pouquinho aqui do que está no texto para vocês e eu tenho certeza que pode contribuir um pouco para a formação daquelas pessoas que não têm tanto conhecimento dentro desses quesitos. Se você já entende do assunto, muito provavelmente esse vídeo não faz sentido para você e se você entende um pouquinho, assiste uma velocidade mais rápida que aí você só pega aquilo que for importante para você, tá bom? Então, a gente começa com bateria. A bateria de escola de samba é certamente o maior espetáculo do desfile, né? Aquilo que a arquibancada mais quer ver e mais espera e aquilo que empolga, embala todos os ensaios ao longo do ano, faz com que um ensaio técnico, mesmo sem fantasia nenhuma, mesmo sem nada, exploda em alegria porque bateria é o coração da escola, sem dúvida nenhuma e é algo que toca muito o coração e arrepia as pessoas. A bateria dentro do sistema de julgamento do Carnaval de São Paulo tem, como todos os outros quesitos, critérios muito objetivos, muito técnicos para ser avaliados. O olhar do leigo muitas vezes só olha para a bateria como sendo aquela bateria que executou uma coreografia ou como uma bateria que fez uma paradinha muito diferente e às vezes até confunde a qualidade do samba com a qualidade da bateria. É muito comum isso acontecer. Para julgar a bateria dissociada de qualquer uma dessas coisas, o manual ele cria critérios bem objetivos, bem diretos para dizer o que é ou não uma bateria nota 10. E o que são esses critérios objetivos? A gente tem essencialmente ao longo da história do sistema de julgamento de Carnaval nos últimos 10 anos, a gente tem essencialmente quatro critérios. Sustentação, equalização, afinação e entrosamento. São quatro. De três anos para cá, a gente teve o acréscimo de performance. E entre 2019 e 2022, a gente teve o acréscimo de precisão, mas já caiu desde 2022. Então a gente vai passar por cima desses seis, mas focando nos cinco atuais, nos cinco que hoje ainda fazem parte do manual de julgamento, que são sustentação, igualização, afinação, entrosamento e performance. Então vamos lá. Sustentação é aquilo que o próprio nome já diz. A sustentação do samba. O quanto o ritmo ditado pela bateria não oscila ao longo da apresentação da escola. Ou seja, a escola não acelera e a escola não retarda o seu andamento. Esse andamento da bateria, ele é dado essencialmente pelos surdos de primeira e segunda, que fazem ali a marcação de bits por minuto da bateria, ou BPM. E esse andamento não pode oscilar. Só para vocês entenderem, assim, no limite, seria possível que uma escola acelerasse o seu andamento sem embolar. É possível que isso aconteça. Mas o normal é que normalmente quando você acelera, você tende a embolar, etc. E a gente vai explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. Mas o ponto sustentação, ele vai medir esse BPM, que são batimentos por minuto, né? Qual que é a frequência de batimento dos surdos de primeira e segunda. E calcular quantas batidas por minuto essa bateria tem. O jurado, ele não tem a permissão de usar um metrônomo na torre de jurados. O que que é um metrônomo? O metrônomo é um instrumento musical, utilizado por diversos músicos, que faz a medição desse número de batidas, tá? Para saber quantas batidas por minuto existe. O jurado, ele só tem a audição dele. Então ele vai sentir o andamento da escola e vai apontar se houve ou não uma alteração de andamento da escola. O que se convencionou e se conversou ali, isso já é uma coisa um pouco histórica até, isso vem desde 2014, de entender, tá? Mas a partir de quanto que existe uma correria? A partir de quanto que existe uma oscilação de velocidade? Considerando que o andamento médio das baterias da escola de samba de estar na casa de 140, convencionou-se que esse limite seria de aproximadamente 4 batimentos por minuto. Ou seja, se a oscilação for de 140 para 142, ou de 140 para 138, não existe punição para a escola. E essencialmente o argumento para isso é que o ouvido não pega isso. Um ouvido muito bem treinado pega, um ouvido normal não pega. Às vezes até ouvidos profissionais não pegam. Então só a partir de 4 BPM que você vai ter algum tipo de punição para a escola que alterar a sua sustentação, tá? Lembrando que o julgamento, ele é feito dentro do campo auditivo do jurado. Entende-se? Para o campo auditivo, aquele espaço em que as caixas de som são desligadas, ele está ouvindo só o som mesmo da bateria, e não o som que vem das caixas de som. E perceba, o jurado que está ali na torre do recuo, ele até vai ficar bastante tempo ouvindo o campo auditivo dele mesmo da bateria. Mas todos os outros, a escola passa em menos de um minuto na frente dele. Então, para ter uma oscilação de andamento perceptível, ou seja, ela tem que ser súbita, rápida, né? É de uma hora para outra que mudou. Dentro de um minuto ela mudou mais do que 4 BPMs. É muito difícil que isso aconteça no que a gente chama de torre de passagem. Torre de passagem são todas as outras torres que não são a torre do recuo de bateria, tá? Então é um item julgado quase que exclusivamente pelo jurado do recuo de bateria. Além disso, você tem a equalização. O que é a equalização? É o equilíbrio de som entre os diferentes instrumentos. Quando você tem um determinado instrumento se sobressaindo muito mais que os outros, em que você, por exemplo, não consegue ouvir os tamborins da escola, mesmo eles tocando, você não ouve direito os tamborins, porque tem um número de tamborins muito menor, ou que eles, por qualquer motivo, não conseguem dar equalização ou equilíbrio dentro desse som da bateria como um todo, tá? Isso se chama equalização. A equalização tem um debate meio histórico aí sobre quais são os instrumentos que têm que ser avaliados dentro dessa equalização. já houve dado momento em que todos os instrumentos eram avaliados independentemente de qual fosse. Então imagina que uma bateria, por conta do seu enredo, resolveu colocar alguns timbaus dentro da sua bateria. E esses timbaus, eles existem ali para poder fazer um momento especial dentro do desfile. Assim, eles não vão tocar sempre, eles vão tocar, na verdade, em duas ou três paradinhas só para se sobressair. Isso trouxe para alguns jurados uma penalidade por equalização, porque ele entendia que durante todos os outros momentos que os timbaus estavam ali só brincando, eles não eram ouvidos, mas porque o timbaus é, por natureza, um instrumento que vai ter um volume menor. Então já não seria mesmo possível ouvi-lo, e ele estava ali posto só para fazer um momento especial no agradecimento do espetáculo. Então a reação que houve em relação a essas punições foi que se criou um conceito ali de instrumentos básicos e instrumentos complementares. Os básicos seriam o surdo, a caixa, o repenique, o tamborim e os chocalhos. Esses básicos deveriam manter uma equalização entre si. Os demais, ainda que eles desapareçam no som, ou na maior parte dos momentos, eles não deveriam ser julgados. E esse foi o sistema de julgamento que perturou. Atualmente, aqui, você tem essa definição do que são os instrumentos básicos no manual, onde ele fala de surdo, caixa, repenique, tamborim e chocalho, como eu trouxe para vocês. E, em equilíbrio, ele fala de emitidos pelos snipers utilizados na bateria. Então, a rigor, pelo sistema atual de julgamento, haveria essa equiparação. Os instrumentos básicos, apesar de informados aqui, eles não são mencionados adiante nos demais itens. Então, pode haver, sim, uma punição para uma escola que não faça ouvir os seus instrumentos complementares. Ou seja, aqueles que não estão na lista dos instrumentos básicos. A afinação seria o controle de graves, médios e agudos. Cada instrumento compõe um grupo sonoro. Você tem os graves, que, essencialmente, são os surdos. E, mesmo antes, os graves, você tem um mais grave que o outro. Os surdos de primeira e segunda tocam em afinações diferentes justamente para fazer essa marcação. Você tem os médios e os agudos. Os agudos, um exemplo clássico de agudos, seriam os tamborins. Tem que haver uma afinação de cada um desses instrumentos, de modo que o som que eles emitam seja harmônico dentro da orquestra, que é a bateria. Então, por exemplo, a afinação do primeiro e do segundo não pode estar tão próxima a ponto de você não conseguir fazer essa marcação. Além disso, existem outros exemplos. E isso em julgamentos mais antigos, recentemente, é bem difícil eu ver esse tipo de justificativa. Mas se você pega umas justificativas de 2014, 2015, você vê algumas justificativas de caixas agudas demais, de caixas graves, repiques, até de chocalho. Até a afinação de chocalho, eu já cheguei a pegar algumas justificativas. Então, é nisso que se avalia a afinação de uma bateria de escola de samba. E, por fim, você tem o entrosamento. O que é o entrosamento? É você, apesar do ritmo da escola ser ditado pelos surdos, é possível que outros instrumentos acabem atravessando esse samba e embolando com o restante da orquestra. Então, vamos supor que o grupo de tamborins se empolga e acelera o andamento, enquanto o resto da escola fica para trás. É o andamento musical, tá, gente? Não estou falando de adarapista. Isso não tem a ver com a evolução da escola. Então, o andamento musical, o BPM. Então, acelerou e o resto da bateria ficou, você tem um embolamento. Você percebe que não casa mais o som, tá? Não está mais batendo. Então, isso é uma falha de entrosamento. Quando um determinado naipe de instrumentos deixa de estar entrosado com os demais nipes. E aí, entre 2019 e 2022, se criou uma diferenciação desse entrosamento. Por que eu estou dizendo isso? Assim como eu falei que pode ser que o naipe inteiro de tamborins acelere, vamos supor que só uma parte do naipe de tamborins acelerou. Você vai perceber que o som do naipe de tamborins, ele vai perder a nitidez. Porque dentro do próprio naipe, eles estão tocando em ritmos diferentes. O que acontece? Em português de sambista, embola. Embola o som do tamborim. Então, a precisão do movimento dos tamborins não está boa. Isso pode acontecer tanto por falhas de ritmo, como por falta de ensaio. De repente, você tem lá um grupo de pessoas tocando que eles não são bons. Eles não são bons o suficiente. Então, eles não têm força e resistência no braço. E depois de um tempo, eles começam a... Está me faltando as palavras de português aqui. Então, começa a ramelar. A ramelar, é isso. Essa é a palavra que eu estava buscando. O cara começa a ramelar a pista e não entra mais dentro do ritmo proposto pelo restante do naipe. Então, isso é uma forma de entrosamento, mas é um entrosamento interno dentro do próprio naipe. E aí, entre 2019 e 2022, o texto sugeria que eram dois erros diferentes. Você tinha tanto o entrosamento dos naipes entre si, quanto o entrosamento interno dos naipes. Agora, meio que para evitar confusão, juntaram tudo em um só. Agora, entrosamento é entrosamento. Não importa se é dentro de um naipe, entre os naipes, etc. Por fim, você tem o que é a performance. Como que acontece a performance? Antes, quando eram só esses quatro itens, começou-se a criar a possibilidade de uma escola que, quando não está segura do que está fazendo, não está segura do seu time, de que vai fazer um show lá na avenida, de fazer uma paradinha, uma bossa, uma coisa diferente, a escola passava reta. O que é passar reta? Você faz, basicamente, os arranjos que acompanham o samba, sem fazer convenções, sem fazer desenhos e arranjos diferentes. Você passa reta. E isso acabou premiando as baterias mais conservadoras, e que, por consequência, faziam um espetáculo menos interessante para o público. Porque o público adora ver um espetáculo com a bateria. Então, como eu disse no começo, é um dos módulos do desfile mais esperados pelo público. Então, para que... E, por outro lado, você via algumas baterias ousando e fazendo coisas muito impactantes, e aí, quando chegava a nota, aquela outra escola que ninguém nem deu bola para ela, porque passou retinha, tinha uma nota melhor do que essa que fez uma grande apresentação. Por quê? Essa que fez uma grande apresentação ousou tanto que acabou desentrosando. Acontece. Então, o que surgiu para tentar estimular a ousadia? Criaram a obrigação de que as escolas apresentassem uma bossa de, no mínimo, X compassos. O que é um compasso? Um compasso musical é uma medida de tempo. Agora, salvo engano, no samba... Minha ignorância, como eu já falei, salvo engano, o samba tem um compasso binário, então, o 16 compasso seria um, bom, um, dois, um, três, um, quatro, tá? Compasso seria uma pergunta e resposta de surdo, de primeira e segunda. Na música normal, seria um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. No samba, por ser compasso binário, ele trabalha com um, dois só. Me corrija ao meio nos comentários, se eu estiver errado, já, insisto, não é minha especialidade em música. Então, você tem que ter, no mínimo, os 16 compassos. Originalmente, o que se estabeleceu é, no primeiro manual, eu tenho que ter 16 compassos, e se eu não fizer, eu perco dois décimos, e se eu fizer... Agora, eu não lembro se eu fizer ou não for bom, ou se eu fizer e errar, eu perco um décimo. Aí, no manual, no último, o texto ficou um pouquinho diferente. Ele ficou assim, ó. Se for até 15 compassos, ah, então era isso mesmo, perdão, gente. Se ele não fizesse, perdia dois décimos, se fizesse e errasse, perdia um décimo. No manual atual, se ele fizer alguma, que seja até 15 compassos, ele perde um décimo. E se ele fizer uma de mais de 16 compassos, ele ganha os dois décimos. Ah, mas e se errar? Se errar, vai ser um erro que vai cair em um dos outros itens. Porque o erro, necessariamente, vai ser um erro de sustentação, ou de execução, ou de equilíbrio, ou de afinação. Afinação é difícil, né? Mas, enfim, provavelmente vai cair em sustentação, execução e equilíbrio. Muito mais provavelmente entre execução e equilíbrio, tá? Então, execução é o entrosamento, tá? Ou entrosamento ou equilíbrio. Então, o que se estabeleceu agora é que os dois décimos são de acordo com o tamanho da bosta. E, se errar, vai para um dos outros itens. E, antigamente, era fazer ou não fazer dois décimos, e você perderia um décimo se você fizesse errado. Opinião, tá? Entrei em opinião aqui agora, como eu insisto em todos os vídeos. No momento que eu dou opinião, eu tenho que deixar muito claro, para que a pessoa não ache que isso é regra. Isso é só alguém que estuda carnaval há um tempo e tem algumas opiniões sobre ele. É o seguinte, eu acho que essa forma de julgar performance, ela é muito míope, ela é muito fechadinha e quase burra. Por quê? Primeiro que, eu não acho que necessariamente é a existência de uma bosta que vai fazer com que uma escola apresente um grande espetáculo. Há grandes baterias, há grandes espetáculos que não fazem exatamente uma bosta, mas sim uma composição de arranjos que, de repente, vão mudando de passagem para passagem, que é tão bem encaixado que aquilo já te chama a atenção, porque aquilo é bem encaixado, e não necessariamente você precisa fazer uma dancinha na sua frente. É isso que você vê muita bateria a fazer, achar que a qualidade sonora é dançar e mostrar que você consegue dançar e tocar ao mesmo tempo. E não necessariamente você vê uma qualidade técnica boa nessa execução. Eu acho que você dizer que uma boa performance é necessariamente uma bosta, e mais do que isso, dizer que essa bosta tem que ter tantos compassos, eu acho que ela é uma negação da criatividade. É você dizer, eu estou te predizendo o que você tem que fazer. Eu não acho que estou bom, não acho que estou saudável para o carnaval. Porém, eu também acho que não tem como você julgar sem ter um item como esse que avalie o espetáculo que a escola deu. A questão é, como você insere essa performance, essa avaliação de performance dentro do julgamento de carnaval? Não consigo responder isso agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre conjunto. Conjunto foi aplicado nos quesitos de alegoria e comissão de frente. Não tem nada a ver com aquele item de conjunto que existia no Rio de Janeiro. Não sei se chegou a existir em São Paulo, acho que não. Não tem nada a ver com aquele conjunto, é outra coisa. Até por isso eu não gosto do nome conjunto. Aqui se chamou até de excelência, também não gosto do nome excelência, porque eu não acho que a palavra é excelência, mas a gente vai debater isso num vídeo específico, tá? Por hora, o que eu quero dizer, só que eu acho que performance do jeito que existe hoje ajuda muito pouco o carnaval. No máximo, o que faz é, exige que as escolas façam uma bossa. Melhor do que não ter, ele é melhor do que não ter. Eu, por certeza, acho que o item performance melhorou o julgamento. Mas eu acho que nós ainda estamos sendo amadores na forma de julgar bateria, nós podemos ir muito além disso em relação à performance, tá? Então, por fim, só trago um item que eu acho interessante, que foi, no meio acadêmico, a classificação precisa ter uma utilidade. Só faz sentido, por exemplo, como eu falei de entrosamento e precisão, você diferenciar as duas coisas se você tiver um ganho com essa diferenciação. Então, se você chamar de dois nomes diferentes e a consequência for a mesma, e se elas forem muito próximas, talvez você esteja mais atrapalhando o aprendizado das pessoas do que efetivamente ajudando a resolver um problema. Então, quando duas coisas são muito próximas e você não tem uma diferenciação necessária, prática, então não faz sentido você diferenciar. Porém, por volta de 2014 e 2015, o então coordenador de jurados do quesito, Fernando Barja, apresentou um tipo de classificação que eu achei interessante, que ele tentou inserir, isso acabou não andando muito, mas de repente eu acho que valeria a pena isso. Estar presente dentro de materiais de apoio, não o manual do jogador, acho que isso não faz tanto sentido, mas se o material de apoio isso faria sentido aparecer, que era o que ele separava em erros pontuais. Por exemplo, quando um surdo atravessa, isso é um erro pontual. Aconteceu ali, o cara errou ali, ele já se recompôs e a coisa foi. O pontual recorrente, que é quando sempre naquele determinado trecho do samba você percebe um determinado erro, ou seja, ele vai acontecer muitas vezes, mas ele é sempre no mesmo ponto, então pontual, porém recorrente. E o recorrente em si, que é aquele que vai estar sempre acontecendo, por exemplo, uma falha de equilíbrio ou de afinação vai estar sempre acontecendo. Talvez o equilíbrio possa existir um pontual, mas a afinação vai estar sempre acontecendo, porque você não muda a afinação de uma passagem para outra do samba, salvo poucas exceções. Então, é um tipo de classificação interessante que foi apontado ali, que talvez pudesse contribuir para melhorar um pouco a tabela de julgamento do quesito. Vou compartilhar com vocês, então, mais uma vez a tela do manual, só para vocês verem como funciona a tabela de julgamento do quesito bateria. Aqui, você tem, então, em sustentação, você vai ter variações que são moderadas, graves ou gravíssimas, até chegar a três décimos. As falhas de execução ou de empelosamento podem acontecer até dez falhas, ou dez ou mais falhas vai perder um ponto. Equilíbrio, você vai analisar entre os naios. Se o desequilíbrio acontecer em um naipe, um décimo, dois naipes, dois décimos, três naipes, três décimos. A afinação, ela tem uma pontuação única, porque a afinação, ela se refere ao conjunto da bateria, então, houve uma falha de afinação, necessariamente você tem dois décimos perdidos, e aquela diferenciação de performance que eu já passei para vocês. Agora, a gente parte para mestre sala e porta-bandeira. O quesito mestre sala e porta-bandeira, ele passou por uma reestruturação muito grande no último carnaval, foi uma mudança muito bem-vinda e muito bem feita, que partiu essencialmente de pessoas que dançam ou que fazem parte de entidades que representam os casais de mestre sala e porta-bandeira. Houve alguma insegurança em relação a como os jurados iriam entender isso. Foi jogado um texto, trazido um texto, criado um texto, que foi entregue aos jurados, porém, os jurados não são mestres de sala e porta-bandeira. Eles são pessoas que vêm do universo da música. E aí, num primeiro momento, quando eles receberam aquele texto daquela forma que estava, eles aplicaram o conhecimento deles de música para avaliar as danças. E isso gerou um frisson entre os casais, porque quando, durante os treinamentos, foram apresentados ali exemplos do que seriam falhas, coisas que para os casais não eram falhas, é uma coisa normal de dança, para os jurados que estão acostumados com um nível mais alto, não mais alto de dança, um nível coreográfico mais afinado a outros modelos de dança, que não uma dança de mestre sala e porta-bandeira, que tem um vestido gigantesco, com um pavilhão na mão, etc., uma fantasia muito mais pesada. Eles acabaram usando um parâmetro que não condizia com aquilo que os casais queriam. Então, acabou tendo um pequeno entrave, eu não sei o quão a fundo os jurados conseguiram ir dentro desse texto, mas acho que o texto tem uma qualidade boa e pode servir de base para melhorar os treinamentos futuros, o que quer que aconteça no modelo de julgamento do carnaval, que vai ser um assunto do nosso último vídeo. Então, o que foi criado? Dividiu-se o julgamento de mestre sala e porta-bandeira em seis, perdão, em cinco itens, em cinco itens. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, como eu disse, também não é minha área de especialização, eu estou falando em cima daquilo que está escrito no texto, tá? E tentem, então, também filtrar esse texto de acordo com essa informação que eu passei para vocês. Quando você lê esse texto de uma forma muito aguda, muito pesada, pensando em dançarinos de uma companhia clássica de dança, dançando sem fantasia, sem pavilhão na mão, sem costeiro nas costas, talvez você acabe achando que uma coisa que está vindo na sua frente é uma falha, e não necessariamente é, porque a gente tem que respeitar as características do nosso universo, do nosso estilo de dança, tá? Então, vamos lá. O primeiro item é coreografia e apresentação. O que esse item avalia? Ele é separado em duas frentes. Uma das frentes são os movimentos obrigatórios. Os casais de mestre sala e porta-bandeira, eles têm por obrigação apresentar uma série de movimentos. Esses movimentos, eles, normalmente, eles são apresentados dentro do tempo de apresentação. O que que delimita esse tempo de apresentação? O apresentador do casal de mestre sala e porta-bandeira, ele vai chegar à frente da torre de jurados, vai indicar, aqui está começando a minha apresentação. E aí, ao final, ele indica e fala, aqui está encerrando a minha apresentação. Isso facilita a que o jurado enxergue os movimentos obrigatórios. Se o apresentador não fizer esse sinal, não tem problema. Só que o jurado vai ter que prestar atenção durante toda a apresentação para saber se o movimento foi executado ou não foi executado. Eu acho que apresentar facilita e delimita esse campo de visão do jurado. A execução dos movimentos obrigatórios é julgada exclusivamente nesse momento. Todos os outros itens são julgados durante todo o campo de visão do julgador. Então, os movimentos obrigatórios, vou citar alguns, eu não falo de todos porque eu não tenho isso tudo na cabeça, tá? Eu sei que tem os giros em sentido horário, eu sei que tem os giros em sentido anti-horário, eu sei que tem a abertura do pavilhão, meneios, mesuras. E antigamente existia um que caiu esse ano, que é o minueto. Porque a base da dança originária era o minueto. Então, existia ali como movimento obrigatório esse minueto e isso foi extinto pelo manual de 2024, tá? Deixou de ser obrigatório. Então, esses são os movimentos obrigatórios que têm que ser realizados. Qualquer um que deixar de ser realizado ou for realizado com incorreção é punido. Aí vem... O desenho coreográfico. O desenho coreográfico é o aproveitamento que o casal faz do espaço de dança. Se você ler lá, tá muito claramente escrito que o casal tem que ocupar todo o espaço de dança. Logo em seguida fala, ocupar da forma que entender melhor. Existem bons sambistas, pessoas muito gabaritadas, que vão discordar do que eu vou falar agora. Mas o que eu leio disso é, vai ocupar da forma que achar melhor. Porque você tem liberdade de ocupar do jeito que você quiser. Porém, você tem que ocupar. Eu não posso dizer, ah, eu vou ocupar do jeito que eu achar melhor. Eu vou ficar só no meio do campo. Eu não posso fazer isso. Eu vou escolher o jeito que eu vou dançar. Ora, eu vou passar numa diagonal. Ora, eu vou fazer um movimento circular. Eu vou aproveitar o espaço de dança da melhor forma possível, do jeito que eu quiser. Mas eu vou aproveitar. Não é a pessoa se manter na linha de centro e executar os movimentos sempre por ali. Para mim, ela não está ocupando o espaço de dança como o item desenho coreográfico determina. Então, a leitura que eu faço do texto que foi produzido pelos casais é que, obrigatoriamente, o casal tem que ocupar todo o espaço de dança com diferentes tipos de movimento. Depois, eu venho para a qualidade técnica. A qualidade técnica é analisada em aspectos mais individuais de cada um dos dançarinos. A postura e o equilíbrio dos dois, mas isso é como você olha para cada um deles. E a qualidade técnica dos movimentos particulares de cada um deles. Porque a porta-bandeira tem alguns movimentos que são dela. E o mestre Sala tem alguns movimentos que são dele. Então, vai se analisar a qualidade técnica desses movimentos individualmente considerados. Por quê? Em oposição a isso, vem o terceiro. O terceiro item é a relação do par. Então, como o casal se conecta, como eles têm uma harmonia entre si, como os movimentos que eles realizam são sincronizados, ou seja, eles se encerram e se iniciam em momentos idênticos, perceba, eles não são iguais. Muitas vezes, o mestre Sala tem um movimento que não bate o mesmo ritmo, a mesma frequência do movimento da porta-bandeira. Mas, matematicamente, eu sei que é curioso falar de matemática, mas isso é matemática. Essas frequências, elas têm que ser convergentes. O tempo de final das duas vão ser o mesmo. Para quem for lembrar lá de matemática, aquilo que a gente aprende no colégio é o MMC e o MDC. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. São frequências que você vai utilizar de movimento para que, mesmo que eles tenham tempos diferentes, eles vão encaixar no mesmo momento. Se eu demoro três segundos para fazer uma volta, enquanto esse daqui demora seis segundos para fazer uma volta, significa que, enquanto esse dá duas voltas, esse aqui dá uma só. Então, eles encaixam ao final das duas voltas desse e bateu com esse. Se for três segundos e doze segundos, eu preciso dar três voltas aqui. E podem existir números um pouco mais cabulosos aí, né? De repente, é três e cinco. Então, eu preciso dar cinco voltas aqui e três voltas aqui para eles voltarem a se encontrar. Mas aí, o movimento tem que ser sincronizado para que isso realmente aconteça, para que esse aqui não chegue no doze e esse só no quinze. Então, respeita-se que os dançarinos têm tempos diferentes, mas você tem que coordenar os seus movimentos rítmicos para que eles se encaixem num dado momento. E isso é matemática, tá? Por mais que, não necessariamente... Eu tenho certeza que grandes mestres de salas, como o mestre Gabi, eles não ficam fazendo conta na calculadora para saber quantos giros ele tem que dar. Ele sente. Mas o fato dele sentir não significa que não existe uma matemática lá. Existe, tá? É que essa matemática, ela está introjetada na cabeça dos gênios, como o mestre Gabi. Então, aí você tem essa coisa da harmonia, do sincronismo, né? Entre os movimentos. E você tem a condução, porque é uma dança de casal em que o mestre Sala conduz a porta-bandeira. Então, tem que haver uma qualidade nessa condução, uma firmeza nessa condução. Tudo isso é avaliado dentro do item relação com o par, que é o terceiro item do avaliação do mestre Sala e porta-bandeira. Por fim, você tem o movimento. O movimento, ele vai avaliar o ritmo, ou seja, a integração do casal do mestre Sala e porta-bandeira dentro do ritmo do samba, porque eles estão ali para dançar ao samba. E a variação e dinâmica rítmicas, porque como a coreografia apresentada, ela não é quadrada. Ela tem uma variação e uma dinâmica própria que engrandece aquele espetáculo, tá? Então, se ela for muito reta, ela pode ser punida dentro de variação e dinâmica rítmicas. Por fim, e o quinto, é integridade. Integridade é se a roupa do mestre Sala e da porta-bandeira estão inteiras, se não há nenhum dano, nenhuma avaria. Como que isso é punido? Cada erro é um décimo, tá? Cada erro vai ser um décimo. Existem... Aí fala, mas é justo? Porque vai que o mestre Sala tropeçou e caiu no chão? Isso é muito mais grave do que se ele simplesmente tivesse errado a abertura do pavilhão. Então, acontece que o manual produzido por esses casais, ele prevê a ideia do erro múltiplo. O mestre Sala que tropeça e cai no chão, muito provavelmente ele perde a conexão com o casal e é capaz até dele fazer um dano na fantasia dele. Então, você vai somar esses erros todos. Então, quando o erro é grave, ele vai somando itens e vai fazer os três, quatro décimos ali. Quando o erro é mais simples, ele vai acabar parando no um décimo, tá? A única exceção a essa regra do um ponto por falha está em integridade. Por quê? Não tem como você falar que é a mesma coisa, cair um costeiro ou um tufo de pena voar. Perceba, se for uma pena só, se não causar problemas na indumentária ou manual, ele deixa claro que não é para punir. Mas se for, por exemplo, um leque de penas que sai, há uma punição aí. Mas essa punição não é a mesma coisa do que cair um costeiro, cair um chapéu, que é uma coisa muito mais grave. Ou no extremo, como já aconteceu no canal do São Paulo, quando cai o saiote inteiro. Então, a integridade, a exemplo do que acontece em alegoria, do que acontece em comissão de frente, eles trazem uma tabela auxiliar ali para você qualificar como grave, leve, médio, gravíssimo, e usar essa tabela para aplicar a punição coerente. Então, essa foi a explicação dos dois últimos quesitos e essa foi a explicação dos nove quesitos que compõem o julgamento do Carnaval de São Paulo. A gente ainda tem mais três vídeos. O que são esses três vídeos? Eu quero falar ainda sobre, como eu já adiantei algumas vezes, o décimo de conjunto. Esse décimo de conjunto dialoga, claro, com o décimo de performance, de bateria, e uma proposta que eu já apresentei em outros vídeos, quem procurar vai encontrar aí na internet, que é a proposta do décimo diferencial. No fundo, o que a gente está falando é como criar um jeito mais objetivo de inserir a subjetividade no Carnaval. Isso retoma alguns conceitos que eu já falei em diversos vídeos, principalmente naqueles do módulo visual, mas que, de alguma forma, para mim, se enquadram em praticamente todos os quesitos do Carnaval de São Paulo. A gente precisa de algum grau de subjetividade. Aí, vou falar sobre isso, vou falar sobre as aulas de ação justificada, a inserção delas no Carnaval de São Paulo, o que elas significam, algo que as pessoas têm uma dificuldade de entender, a gente vai falar um pouquinho da história delas e como elas são julgadas hoje. E aí, nesse papo das aulas de ação justificada, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisinhas de regulamento que dialogam com o sistema de julgamento, como quantidade mínima de aulas de enredo e número máximo de alas de baiana, alas de pedaguarda, alas de portadores de necessidades especiais, etc. Por fim, a gente vai falar sobre um tema um pouco mais complexo, que é analisar como os jurados foram escolhidos e treinados ao longo dos últimos 15, 20 anos. De 10 para cá, eu tenho bastante segurança do que aconteceu. De 10 para trás, eu fui pensando algumas informações, pesquisei, conversei com algumas pessoas para tentar entender como era, para tentar entender os erros do passado e tentar organizar algum pensamento do que a gente pode propor para o futuro, já que a Liga está hoje em um momento de transição. Não houve plena satisfação com o que aconteceu no último ano, então a Liga resolveu dissolver todo o seu quadro de jurados e vai buscar um novo caminho. Então a gente vai colocar aqui na mesa algumas coisas sobre experiências passadas da Liga, o que já aconteceu no passado e o que a gente acha que pode ser um bom caminho ou não para o Carnaval de São Paulo nos próximos sistemas de treinamento. Beleza? Muito obrigado por acompanharem até aqui. Em breve, vocês já recebem os próximos vídeos. E aí